e sabe mais bonitinho que eu achei depois que eu cheguei ontem da cidade do dentista as minhas crianças tudo preocupadinho só então foi maravilhoso eu gostei tudo assim quando o padre chega com o carro e escorreu tudo para o carro falou assim mãe tá tudo bem mãe tá tudo bem você é um contente e tal foi muito fofo eu adorei eu não tô de dar risada tava muito fofo foi muito engraçado e aí eles ficavam falando me perguntando tudo assim mãe você tá bem mãe pelo amor de Deus não faz isso mas não faz aquilo não faz isso pode achar o que a gente faz e não sei o que achei muito fofo achei muito fofo mesmo eles são muito doce todos os três foi os três foi muito maravilhoso ver assim sabe preocupar com a gente a gente sente muito bem porque a gente é como eu disse eu sou uma mãe assim um pouco liberante sabe eu não sou aquela mãe muito grudenta mas eu dou amor e carinho respeito o lado desse eu converso muito do conceito etc mas eu não sou essa mãe grudenta ficar um beijinho não garra não porque eu acho que a gente tem que dar os filhos da gente forte para o mundo porque o mundo é um pouco muito misterioso e aí eles tem que aprender a ser forte porque se for muito muito assim mãe fica muito muito ali sabe assim presa os filhos não vai aprender crescer e ir para frente porque a gente cria o filho da gente para o mundo eu já falo isso e eu aprendi isso também porque a gente não queria para a gente ficar na nossa casa né fica conosco quem diria ficasse com só com nós não já que a gente também a gente cresceu só da casa do pai da mãe então eu ensino os meus filhos ser responsável desde já assim para quando eles um dia de sair da minha casa porque eles vão sair um dia porque agora eles são criança mas quando tiver responsabilidade eles vão sair da minha casa né E aí a hora que eles saírem da minha casa eles vão ter responsabilidade eles vão entender assim o amor de amor de mãe pai mas eles também vão ter a vida deles eu já ensino eles esse negócio eu não vou ficar segurando os meus filhos igual meu menino meu menino fala mãe se eu ganhar bolsa para me estudar lá em né nos Estados Unidos lá em tal lugar porque aqui na escola ganha bolsa né para estudar fora né é negócio de ganhar bolsa com quem você fala direitinho gente eu sou muito ruim vindo essas coisas mas ele você quer estudar você vai ganhar vai cortar o meu coração vai você de muita saudade a gente fica preocupado porque ela ficar com a gente estranho lá né que talvez a gente nem conhece país lá né mas ele quer ir fazer o que né gente a gente fica meio triste eu fiquei preocupado claro que qualquer mãe fica gente capaz mas ele quer ir fazer o que nem eu falei para ele quando tiver 18 anos a gente pensa mas eu falei para ele sim pensa porque é outro país lá é outro país a educação lá é diferente eu não sei como que é lá porque eu nunca cheguei lá nos Estados Unidos para ver saber não sabe mas o que eu vejo o povo falando é muito bom lá não sei se é bom mesmo né gente então eu vou ver certinho falei para ele claro que eu tô preocupado tô claro que vou ficar preocupada quem não fica que mãe é essa que não fica mas eu vou apoiar ele fazer o que eu tenho medo muitas coisas tento e muito medo né porque meus filhos estão crescendo muito rápido não é porque eu tô ficando velha mas sim porque eu vejo que eu vou eles vão logo né mas eles são muito cegados muito cegados muita paz é isso muita paz eles eles não fala assim de sair de casa mas realmente eles falam assim mãe se eu conseguir um bom estudo eu vou se eu não consegui vou trabalhar aqui mesmo vou estudar aqui mesmo no Brasil vou fazer os meus cursos aqui mesmo vou fazer meus faculdade aqui mesmo porque aqui tem onde eu moro aqui no Paraná tem realmente tem os estudos de nossa faculdade muito boa não é ruim né e vai dar tudo certo eu vou apoiar eles qualquer coisa mas tanto diz gente eles se mudaram muitas profissões as eu vou para qualquer professor já tava ali estava rico já nessa profissão deles né mas é assim mesmo é isso aí pessoal mas tá bom então tudo tá dando certo graças a Deus eu tô recuperando meus dentinho tô muito feliz que eu não vou sentir mais muito gostos dores e é isso aí pessoal ó um beijão para vocês que Deus abençoe vocês tomar que vocês gostam dos meus conteúdos que seguir eu aqui nos outros plataforma eu agradeço muito por carinho de vocês reza por mim que eu rezarei aqui por vocês e bora lá